Um Paga pro alto, mulher Bate pezinho tremendo bumbum Bate pezinho tremendo bumbum Bate pezinho tremendo bumbum Agora mulheres na parte 1 Agora mulheres na parte 2 Mas esse esforço autio que é o caralho só lança brabo ему para frente ou para trás Passante, pata Passante, pata Patas, patas Patas, patas Patas, patas Agora mulheres na parte um Agora mulheres na parte dois Que tal, meu vidro Não come soles Não come soles Não come soles